Nesse mapa do Minecraft o mundo ficou todo branco e eu vou ter que achar todas as cores e repintar ele direitinho, mano. Será que eu vou conseguir achar as cores pra terminar esse mapa? Fica vendo até o final do vídeo pra você descobrir. Salve, salve, meninos! Eu sou o Falcon, bem-vindo de volta a mais um vídeo, mano. E hoje a gente tá aqui nesse mapa do Minecraft pra gente conseguir repintar o mundo, mano. Sim, o mundo como você tá vendo tá um pouco branco demais, você não tá notando isso? Tá um pouco muito branco, mano. E esse mapa eu vou ter que repintar ele e deixar ele tudo bonitinho e deixar ele bem, tudo colorido, beleza? Vamos começar aqui com esse mapa, mano. Olha só, recebeu uma tecla aqui, reset, clique. Como assim? Ok, ó, abriu aqui uma passagem secreta e vamos ver. Olha só, mano, tá tudo branco. Olha só isso. Caramba, como é que eu vou conseguir passar por aqui, mano? Ahn, cara, eu acho que eu tenho que ir pra aqui, mano. Vamos ver pra onde eu tenho que ir. Tem uma caminha ali, mano. Será que eu tenho que ir pra lá? Eu vou ver. Ó, tem uma bandeira, mano. Será que eu consigo pintar a bandeira também? Deixa eu vir pra cá. Nossa, que maneiro! Olha isso, mano! Eu tô andando e tá pintando tudo. Olha isso, cara! Vamos repintar o Minecraft, mano. Que maneiro! Pera, será que eu consigo pintar também a árvore? Essa aqui é a de alcalipto. Será que eu consigo pintar essa árvore aqui também? Ahn, deixa eu ver aqui. Ahn, não! Eu só consigo pintar o bloco que eu piso. Ahn, que pena! Queria muito... Ahn, não consigo pintar, mano. Ó, tem uma florzinha aqui. E a cama vai ser vermelha em 3, 2, 1... Oxi! Agora é lá, mano. Não deu, não dá pra pintar a cama. Ahn, como assim? Ahn, não gostei agora, não gostei. Bom, tem uma florzinha aqui. Deixa eu passar... Ahn, mano, não! Ela fica vermelha também quando eu passo. Ahn, que maneiro, mano. Olha ali, ó. Tem uma passagem secreta pra lá, mano. Pra você ver como eu consigo ir pra lá. Eu acho que se eu pular pra cá, pra cá e... Foi, mano. Consegui ir. Ahn, que sala... Ok, mano. Acho que é bom um teste pra gente fazer. Ahn, eu preciso ir pra cima. Mas pra onde eu vou, mano? Não tem nada pra subir aqui, véi. Não! Eu pulei e... Caramba! Calma! Ah, mano! Quando eu pulo, vai também. Não creio. Olha isso! Caramba! Ok, vamos pra cá, mano. Mano, olha isso! Que maneiro! Ahn, caramba! Já amei muito esse mapa, mano. Ok. Ahn, temos aqui 3 flores. Eu não consigo ir pra lá. E aqui tem outras 3 flores, mano. Cara, isso aqui tá parecendo muito aquele negócio de jogo dos 7 erros ou tipo... É... Pra você tentar imitar o que tá aqui pra lá, mano. Ahn... Oh! Quando eu passei por aquela flor vermelha, ela ficou vermelha. Então, será que eu tenho que botar ela aqui, mano? Deixa eu ver se eu consigo pegar ela lá, mano. Aqui! Achei! Ah, mano! Deixa eu ver se eu consigo pegar ela. Vem, vem, flor. Vem, flor. Peguei! Peguei a flor. Peguei a flor. Agora a gente vai lá de novo, mano, pra ver se a gente consegue colocar a flor lá dentro. Mano, se a gente consegue... Oh! Eu acho que a gente precisa fazer o seguinte. Ahn... Pegar todas as flores e colocar ela direitinho como tá lá na imagem, mano. Tem essas flores aqui, ó. E tem uma azul aqui. Eu vou ter que colocar uma azul aqui. Tem uma vermelha. Eu vou ter que colocar essa vermelha aqui. Deixa eu... Deixa eu tirar essa aqui. É, pronto. Deixa eu tirar essa aqui e colocar essa. E aqui eu vou ter que colocar uma azul também, mano. Calma. Oh! Aqui, 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 aqui. Conseguei? Deu um barulho que eu consegui, mano. Aqui, abriu! Abriu! Ah! Muito bom! Gostei demais, mano. Checkpoint. Ok. Ahn... Aqui tem três passagens pra gente ir, mano. Ok, vamos pra cá primeiro. E olha só, tem uma passagem pra cá, mano. Será que eu consigo subir aqui, ó? Ahn... Não, não consigo fazer. Ahn... Eu acho que era só o azul que eu consegui fazer isso, mano. Se eu conseguia pular e ter coisa... Oh! Aqui tem mais flor, mano. Provavelmente, deve ser a mesma coisa daquela e outra, mano. Eu acho que eu tenho que colocar alguma coisa. Eu acho que eu tenho que colocar uma flor aqui laranja e outra flor aqui verde. Na verdade, é um tacto. Onde é que eu vou conseguir um cacto agora, mano? Caramba, aqui tem um parcozinho aqui, mano. Oh! Ah, agora é verde! Ah, é pro cacto, mano. Beleza. Deixa eu ver se eu consigo vir pra lá. Me desejem sorte, por favor. Muito horrível no parco. Vamos lá. Um, dois, três... E... Opa! Eu acho que eu não consigo. Eu acho que eu não consigo ir pra lá, mano. Eu acho que eu não consigo. Ó, tem um negócio aqui, mano. Tem uma florzinha verde aqui. Hum... Deixa eu ver se eu consigo pisar nela. E... Ok! Foi pro cacto. Ok, ok. Cacto já foi. Beleza, vamos colocar lá. Agora a gente precisa de uma... Ah, é laranja, mano. Deixa eu tirar essa daqui. Colocar essa. Agora eu preciso colocar uma laranja aqui. Mas como é que eu vou conseguir colocar aqui? Eu tô aqui com laranja, ó. Como é que eu... Eu não consigo. Eu não consigo colocar. Mano, a única saída que eu tenho é ir pra lá, mano. Não tem uma saída secreta pra cá. Eu vou tentar de novo ir pra lá, mano. Um, dois, três... E... Foi, 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 foi! Oh! Não consigo... Calma. Tem um baú ali, mano! Não sei se eu consigo pegar o baú. Consegui! Ok, aqui tem uma Magic Flower Pot, que é... Você pode colocar em blocos laranja. E essa aqui eu tenho uma... Você pode quebrar blocos laranja. Mano, que maneiro! Ok, agora eu consigo colocar lá, mano. Oh, agora eu consigo quebrar, mano! O que que tem aqui? Não tem nada. Calma. Oh, tem uma escada aqui pra cá. Ok, pra onde vai levar a gente? Leve para o... Oxi! Não tô se falando em lugar nenhum. Calma. Ah, é aquela saída aqui de cima. Mano, ok. Vamos colocar o Magic Flower aqui. E vamos colocar a rosa aqui. E... Oh, louco, mano! Conseguimos! Agora a gente vai colocar aqui e... Conseguimos! Onde abriu o espaço? Pra onde abriu o espaço? Calma, será que eu fui pra cá? Aqui... Foi pra cá! Foi pra cá sim! Beleza, mano! Vamos lá de novo. E a gente vai conseguir... Oh, tem uma mensagem aqui pra mim? Você gosta de labirintos? Eu gosto de labirintos. Não, eu não gosto de labirintos. Ah, não. Ah, não, galera. Eu vou ter que passar por um labirinto. Ih, tá invisível. Ó, eu tô indo pra frente, mas eu não tô conseguindo ir pra frente. Deixa eu ir pro lado aqui. Ok, foi. Deixa eu ir pro outro aqui. Ok, também foi, mas... Ah, ok, ok. Tá indo, tá indo, tá indo. E aqui não tem saída. Ah, mano, um labirinto muito chato. Mano, eu sou horrível com labirintos. Eu sou péssimo. Hum, ok. Pra cá. Certo, certo, certo. Foi, foi. Caramba, tá quase. Tá quase, tá quase, tá quase, tá quase. Ah, passei! Passei! Labirinto chato? Ok, consegui. Oh! Aqui tem um baú. Ah, quatro folhas. Beleza, a gente precisa colocar todas essas quatro folhas nesses quatro lugares aqui, ó. Tem uma vermelha ali, tem uma amarela, uma roxa e uma branca. Oh! Pronto, já completamos uma. Aqui tem quatro, três lugares pra gente ir. Vou vir pra cá primeiro. É a da vermelha. A gente precisa vir pra lá e ter um pacu muito chato. Ok, tá quase. Ah, pra cá. E pra cá. E pra cá. Ok, esse aqui foi o que eu perdi, mano. E foi! Foi! Beleza! Conseguimos. Vou botar aqui a florzinha. E a gente conseguiu já, mano. Ah, agora é só subir ali, mano. Ah, conseguimos. A vermelha, mano. Aqui. Beleza. Bota aqui a vermelha. E agora vamos para... Aqui foi onde a gente viu que é o labirinto chato. Vamos pra frente, mano. Ah, essa aqui é a... Deixa eu ver. É a roxa. Oxe, não tem nada aqui, mano. Não tem nada. Será que eu tenho que ir pra outra primeiro? Pode ser, mano. Pode ser. Hum, aqui. Amarela, mano. Ah, não. É um drop, mano. Eu não gosto de drop. Mas cadê a água? Lá está a água. Ok, vamos vir por aqui. E... Ah, se eu fosse de primeira seria muito... Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ai, foi. Ok, vamos para o amarelo de novo. E vamos para o drop. Mano, será que se eu cair ali eu morro? Deixa eu ver. Quase. Quase mais do morri. Beleza. Aqui, aqui. Ah, burlando o drop, mano. Ih, a gente cai bem aqui. Ah, conseguimos. Está aqui. Eu burlei o drop. Ok, eu acho que... Ok, eu não sei se eu podia fazer isso, mas consegui. Ufa. Ainda bem, chegamos. Beleza. Amarelo, pronto. Agora a gente vai lá... Ok. Aqui, amarelo. Bem aqui, mano. Agora o roxo. Veio alguma coisa? Só veio que... Pera, nem todos... Ahn... Pera, será que a gente precisa... Botar todos os blocos? Deixa eu ver. Beleza, agora só falta esses aqui de baixo. Pintar todos. E, mano, eu estou vendo que nem todos os blocos... Ó, aqui deu uma palavra, mano. Ó, é um E. Aqui, ó. É um E? Sim, é um H. É um E. Vai formar uma palavra. H, E, A... Não, calma. H, E, A... Isso aqui seria um A? Ou é um D? Head. Head é cabeça. Calma. Nossa, está aqui na minha cabeça, mano. Ok. Bota isso aqui aqui. É a flor. Ah! Não acredito. Como consegui passar nessa fase? Ah! Conseguimos. Nossa, que maneiro, mano. Ok, passamos. Finalmente passamos. Tem muita... Tem muita flor aqui. O que a gente tem que fazer aqui, mano? Ah, se eu coloco... Olha só! Olha só isso! Mas como é que a gente vai passar por aqui, velho? E aqui tem um lugar pra gente fazer o quê, mano? Ah, não. Vai me dizer que é o outro labirinto? Eu acho que sim. Ah, ok. Achei um baú aqui. É Ireland? Isso aqui é uma cidade? Um país? Não sei. Ok, achei um, mano. Será que tem mais por aqui? Deixa eu procurar. Ó, outro baú. Japão. Ireland, Japan. Caramba, são um país aqui, mano. Ah, eu já passei por quase tudo e não achei nada. Mais nada, na verdade. Ó, outro espaço que eu não fui... Ah, agora aqui tem um baú. The Netherlands. Deixa eu subir aqui. Ó, tem um espaço pra cá. Tem um espaço pra cá? É, não tem nada. É, acabou, mano. Nossa, só são esses quatro. Mas o que é que esses quatro papéis, esses quatro países tem a ver com isso, mano? Ah, o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer? Ó, eu coloquei todas as coisas aqui, mas não apareceu nada. Mano, país, cor. O que é que país tem a ver com cor, mano? Ah, não sei. Ó, será que eu tenho que fazer as bandeiras dele? Calma, porque cada uma... Ó, cada bandeira tem umas cores bem fixas nela. Vou estar mostrando na tela pra vocês. Aqui tem a bandeira do Japão. Deixa eu colocar isso aqui. Aqui. A do Japão é a mais fácil. Eu vou estar colocando na tela com a do Japão, mano. Pra quem não sabe, é um circulozinho que tem no meio e vermelho e o resto tudo branco. Ah, tá aqui. Tem vários brancos aqui, ó. Se mudar, tudo bem. Se não mudar, a gente vai ter que ver outra coisa. Ah, é isso mesmo. Ok, a gente conseguiu no Japão. Caramba, é isso mesmo. Ok, beleza. É isso. Conseguimos. E a última, mas não menos importante, mano, é a The Netherlands. E vamos ver se a gente consegue passar nessa fase, mano. Ai, caramba. Correto, mano. Conseguimos. Olha só isso. Olha como ficou tudo amarelinho, muito bonitinho. Queria muito esse bloco, mano. Aqui tem uma floresta bem, bem belquinha. Deixa eu subir aqui. Deve ter alguma coisa. Caramba. Aqui tem muita coisa. Ok, preciso fazer algum parkour. Deixa eu ver. Não tem saída pra cá. Será que eu tenho que pintar todos os blocos? Aqui parece um escritório. Uma acabada, mano. Ah, aqui tem um baú, mano. Uma chest. Deixa eu ver se eu consigo pegar ela aqui. Beleza. E uma chave. Ó, beleza. Agora eu tento sair daqui. Como é que eu saio daqui? Não tem como sair. Vou ter que dar reset. Ó, eu morri. Caramba, olha onde é que eu nasci, mano. Vamos subir lá de novo. Vamos ver se eu consigo pegar essa chave de novo, mano. Ó, lá está o baú. Deixa eu ver se eu consigo pegar esse baú. Consegui. Consegui pegar. A chave eu consegui. Onde eu vou abrir essa porta, mano? Onde é que tem uma porta aqui que está fechada? Abriu aqui, mano. Beleza. E... Consegui, mano. Consegui terminar o mapa, velho. A gente conseguiu, sim, pintar as cores. E consegui recolorir esse mapa, mano. E, galera, se você gostou, se inscreve também. Se você não for inscrito, e deixe seu like. Comenta aí embaixo, mano, o que você quer que eu possa estar fazendo. Beleza? Um mapa, alguma coisa assim. Uma série também. Bem legal. Beleza? E é isso, mano. Eu vou ficando por aqui. Fica com Deus. E até a próxima. Fui!